Estamos de volta e antes de voltar ao debate, gostaria de dar um recado da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Os devotos precisam entrar em contato com a central de atendimento da campanha para fazer a atualização do seu cadastro, pois a partir do ano que vem não poderá ser emitido o boleto bancário sem o número do CFF. Por isso, a importância da atualização dos dados. O colaborador que faz doação via débito automático também deve fazer contato com a campanha. Mais informação? Ligue 3319-6111. Falar sobre Lagoa da Pampulha é falar sobre um ponto complexo, que foi palco das eleições. O que o eleitor de Belo Horizonte tem que estar atento com relação ao candidato dele sobre Lagoa da Pampulha? O que é pensar disso? O que o prefeito, o vereador, pode interferir nesse processo? Eu acho que a responsabilidade do prefeito é muito grande, mas a responsabilidade também dos nossos legisladores também é muito grande. Por quê? Porque a aprovação do orçamento municipal é feita pela Câmara Municipal. Então, a distribuição dos recursos para aplicação na cidade, nas diversas situações e obras que a cidade necessita, também é feita pela Câmara de Vereadores. Então, essa junção política, é importante que ela tenha uma harmonia e os interesses sejam voltados realmente para a população. A Pampulha, atualmente, exige um volume de recursos bastante elevado em relação ao orçamento de Belo Horizonte. E aí, nós estamos falando também de duas cidades. Estou falando também de contagem. Então, existe esse acordo entre os dois prefeitos e o acordo também entre os políticos da região. São duas cidades ricas. Então, a gente tem que pensar isso. E eu acho que, para um país igual o nosso, onde o recurso não é fácil, o recurso financeiro para se investir, tem que se investir bem. E uma coisa que é importante, isso que é pouco falado em campanhas, é a manutenção do investimento. Ou seja, você começa a melhorar a Pampulha, a água melhora e depois você larga ela de novo, isso pode voltar, o processo pode voltar. Então, o que a gente tem que manter é um fluxo de recursos garantido em gestões diferentes, pode ser de partida diferente, não tem importância. É um plano para a cidade, para as duas cidades, assim, de manter uma verba específica que atenda às necessidades a cada etapa da revitalização. E isso tem a ver com o sedimento que o Marcelo estava falando, quer dizer, a gente olha a lagoa, a gente pensa na água. Mas a lagoa é muito mais do que a água. Você tem o fundo da lagoa, tem vida ali, tem... Mas se faltou a população em geral atentar a isso, o que que desses anos 80, final dos anos 80, aos anos 2000, o que que faltou? Por que que a gente deixou chegar nesse ponto? Nós recebemos, eu sou psicólogo do Cruzeiro, então nós recebemos na Toca da Raposa o time britânico. E aí, conversando entre nós, um dos chefes da delegação britânica achou a palavra vacaiado, desculpa, a palavra vacaiado estranha. Ele perguntou, o que que essa palavra significa? Porque não há um correspondente em inglês clumsy, messy, não tem uma palavra... Aí a gente foi explicar para ele o que que era vacaiado. Porque muitas vezes a gente deixou o processo acontecer. Aí quando a piscina do rio ficou verde, aí eu lembro dele ter chegado e falou assim, ah, vacaiado. Eu fiquei bravo, evidentemente, com ele, porque ele veio e deu uma risada porque a piscina ficou verde, porque falta de planejamento, falta de cuidado. Como não deixar acontecer de novo? Se estamos próximos do 3, como não deixar acontecer de novo, enquanto comunidade? O programa Prefeitura de Belo Horizonte tem o Planejamento Estratégico para 2030, que eu acho que poucas cidades no Brasil têm. Eu até conselharia a todos a entrar no nosso site e conhecer esse planejamento estratégico. Eu acho que foi um grande avanço e consta lá todas as ações que devem ser feitas na Pampulha. Inclusive agora um programa de manutenção do que foi feito. Então, nós estamos lá com um tratamento de água, um tratamento de choque de 10 meses que recupera a classe 3, dezembro desse ano. O ano de 2017 é um programa de manutenção dessa qualidade de água. E a partir daí, novas licitações para manter. Por quê? Porque lago urbano, eu considero igual limpar a sua casa. Se você quer ter um lago urbano, você tem que dar manutenção. E a retirada de sedimentos, que é muito importante, também. Então, nós temos programa de dragagem de sedimentos anual e programa de manutenção de qualidade de água anual. E eu acho que o grande presente que a Pampulha ganhou, e ganhou mesmo, foi ser patrimônio da humanidade. Porque agora todos os olhos, não só da população brasileira, da população de Contagem, de Belo Horizonte, da região metropolitana, de Minas Gerais, mas a população do mundo está de olho na Pampulha. Se já estava, agora muito mais. Então, a responsabilidade do Poder Público, hoje, ela é muito maior. O empreendedor, em dezembro, pode montar um negócio de pedalinho e caiaque alugado na Pampulha? Isso vai ser muito discutido com relação aos custos-benefícios, interesses da população para esse tipo de uso, de finalidade. De recriação. De recriação. Mas a gente, a expectativa nossa é que a gente entregue a lagoa para os usos que ela possa ter. Né? E... Então, é essa a expectativa. Sim. Entendeu, Marcelo? E essa questão da gagem a qual o Weber aludiu, é... Há uma questão complicada, é a seguinte. Além daquilo que eu comentei da inexorabilidade do assoreamento. Tem duas atitudes só para se tomar. Ou retirar o sedimento que está lá dentro, por dragagem ou por descarga de fundo. Descarga de fundo, quando se pode abrir uma comporta e retirar uma parte desse sedimento. E evitar que o sedimento adentre ao corpo d'água. Evitar passa também pela educação da população. A população é responsável, a população belo-horizontina, seja de contagem, seja de Belo Horizonte, é responsável pela deterioração que a Lagoa sofreu. Sim. Não é só o poder público. Nós temos culpa nisso. É o descaso dos seus processos de ocupação. Não só a ocupação do solo, a questão da geração de resíduos. Isso começa na sua própria casa. Na mesma hora que você joga o lixo na sarjeta, mais hora, menos hora, esses resíduos sólidos vão chegar no corpo da Lagoa da Pampula e se estiver dentro da bacia, obviamente. Isso é questão de tempo. A revista Veja, dessa semana do meio de agosto, ela veio colocar isso, né? Que hoje a gente produz lixo como um país já desenvolvido e a gente trata como subdesenvolvimento. E tem um conceito de qualidade de água pluvial, eu estou começando a estudar nisso, sou cristão novo nisso, até cristão novo, é interessante falar nesse canal, né? Sou cristão novo nisso, Veve. É o que chama de first flush, em inglês mesmo, ou carga de lavagem em português. Mas o termo em inglês é o mais utilizado. É o pico da deterioração da qualidade da água, Carlos, na primeira chuva, que antecede o pico do hidrograma, para explicar para o telespectador. Quando ocorre uma chuva, você chega na vazão máxima da chuva. A carga de poluentes, digamos assim, antecede esse hidrograma, exatamente porque está especialmente nas primeiras chuvas, que estão se avizinhando. Então, eu torço muito para chover um pouco em junho, chover um pouco em agosto, não é só por conta disso. Para diminuir o impacto do first flush e também minimizar as queimadas da base hidrográfica. E o interessante também, Marcelo, é que é o seguinte, em locais, em países mais desenvolvidos, que têm mais consciência, que já estão num nível de qualidade ambiental assim, até urbana, bem melhor do que a nossa, existem interceptores específicos das primeiras chuvas. Na Alemanha, tem lugares que existem as primeiras chuvas, elas caem numa captação exclusiva e vai para a Ete, ao invés de ir para a primeira, diretamente para o corpo d'água. Então, isso é, quer dizer, um sonho de consumo no nosso caso. Se a gente conseguisse tratar mais esgoto e mais profundamente o esgoto, ou seja, hoje a gente faz o tratamento primário, que é basicamente a retirada de sólidos, aí depois o secundário, que as duas ETs fazem, que é tratar um pouco, tirar um pouco de matéria orgânica, mas ainda sai uma água transparente, mas porém é muito rica ainda. E não é tratada uma porcentagem, vamos dizer assim, na capacidade máxima de cada uma das ETs. Eu, como leigo, eu não sou dessa área, o Weber me confirma, cada estação de tratamento da Ete Arruda e a Ete Onça, eles têm uma capacidade de tratar em torno de um milhão de habitantes, a cidade é 2,5 milhões, então, quer dizer, nós temos uma boa capacidade de tratamento de esgoto estabelecida, só que elas não estão ainda tratando em seu máximo, o máximo operativo que a gente chama. Então, quer dizer, elas têm capacidade para tratar, mas muito desse esgoto ainda não chega na estação, porque tem lançamento clandestino, são várias outras áreas que estão completamente descobertas de saneamento, poucas, mas existem. Tem áreas até interessantes abaixo do coletor de esgoto, então, quer dizer, o esgoto dessas áreas teria que ser bombeado, que é um custo extra, então, quer dizer, você tem um mosaico aí de situações que exigem cada... Primeiro você faz o grosso, depois você vai fazendo o mais refinado, mas a gente tem que lutar para que aquelas ETs sejam operadas no seu máximo e que a capacidade dela, que já tem programas, inclusive, de expansão, sejam efetivados para quê? Para que a gente tenha cada vez mais um esgoto tratado e não ir isso para o corpo d'água. Carlos Weber e Marcelo, obrigado por vocês terem atendido o convite da Rede Catedral. É um orgulho grande pensar que nós quatro trabalhamos na Lagoa da Palma, de frente, e temos a Lagoa como nossa vizinha. É um orgulho muito grande passar na Lagoa todo dia e, às vezes, infelizmente, o cheiro não está legal ali no vertedouro de frente do parque ecológico. E até acho que lançaram um convite, inclusive um convite para vocês e para a produção do programa. Fazer um programa lá em dezembro com a Lagoa e dizer só, gente, o cheiro está bom, vamos pegar o caiaque, vamos lá, vamos curtir ali. Um abraço, obrigado por vocês terem atendido o convite da Rede Catedral. O programa de hoje fica por aqui, interaja conosco, envie sugestões de temas para o nosso e-mail. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Horizonte Debate. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho